Música Muito triste Tá difícil né, porque assim, a gente tinha a casa da gente se tornando desse jeito Aí fica difícil pra recomeçar Nós acompanhamos algumas dessas pessoas no retorno para a comunidade Seu Sebastião, que vive aqui há mais de 40 anos, ficou impressionado com o que viu Todo lugar coberto de areia e lama Ele lembra que aqui existia plantações de mandioca, banana, açaí, mangueiras e coqueiros E que hoje, está aí, embaixo da areia Essa estrada onde nós estamos, corta toda a comunidade aqui de São Miguel Mas, ela acabou parando por aqui Porque olha só, a quantidade de terra e areia que veio com a cheia do Rio Madeira Ele nos leva ao lago da comunidade Onde a maioria dos moradores retirava o sustento da família com a venda de peixes O cenário é devastador O lago está sendo engolido pela lama Praticamente perdido, porque você vê a maneira que está a situação do nosso lago Tudo aterrado agora E a gente espera que as pessoas do órgão competente venham ver a nossa situação Que está o nosso lago aqui Porque daqui a uns tempos, da onde nós vamos tirar o nosso sustento? Da onde nós vamos tirar? Não tem como O cemitério da família acabou sendo levado com o desbarrancamento do local Andando um pouco mais, encontramos seu Raimundo Que também perdeu tudo com a cheia Mas aos poucos, vai retornando para a casinha dele Agora, é começar tudo de novo Ou pelo menos tentar, com ou sem ajuda Retornei para cá, porque aqui é meu, né? Aí eu, aqui de qualquer maneira Que eu entrasse Ou cheio de terra Ou sem terra Aqui eu tinha que chegar aqui E fazer de novo Para entrar de baixo, né? Ninguém está ajudando? Não, ninguém não está ajudando Só aquele lá que mora ali em cima É que está ajudando com um pouquinho de saúde, né? Ajuda essa que, segundo eles Por aqui, nunca passou O que nós sabia é que eles vinham de casa em casa ainda Para ver as casas Alguém que já tinha voltado Que não podia mais voltar Mas até agora Só vocês que chegaram hoje aqui Seu Ademar Nogueira Mostra o que restou dos dois mil pés de bananas Ou da plantação de mandioca Tudo assim Embaixo de muita areia Um prejuízo incalculável Bom, essa é uma outra parte do sítio do seu Ademar Que ele fez questão de nos mostrar Esta casa aqui Ele estava construindo Antes da cheia do madeira Mas Com a água Acabou sendo Acabou ficando totalmente destruída E olha só Esse aqui é um pé de cupuaçu Que também perdeu A gente nota Que tem fruto No chão Mas acabou perdendo Toda a plantação de cupuaçu Aqui do sítio do seu Ademar E aqui também, olha só Esse é o laranjal Que ficou completamente destruído E a gente anda um pouquinho mais aqui Nota Que esse era um pé de pupunha Né? A água ficou Lá em cima E acabou também destruindo Toda a plantação de cupuaçu O laranjal E também a plantação de pupunha Bom, então É muita dor Chegar aqui novamente E a gente vê Toda essa plantação perdida, né? Ah, eu não gosto nem De chegar aqui E ver O que a gente perdeu aqui E pra gente aqui Era onde a gente O meio de A gente construir E a gente conseguir alguma coisa Pra gente Mantimento da nossa casa Você sempre morou aqui? Toda a vida Eu nasci e me criei aqui Aqui no sítio E agora vendo esse Esse laranjal O pé de pupunha Tudo assim É triste? É triste, ó Triste mesmo E o que não falta Para esta gente É trabalho Além de ficar sem moradia A enchente também Fez todos perderem Todas as fontes de renda E o que resta agora Só Dona Maria sabe Nós esperamos Que o governo Olhe Olhe pra nossa situação E tenha piedade No povo ribeirinho Porque não é só eu Que estou passando Por essa situação Várias pessoas Morador daqui Do São Miguel Desse lado do Rio Madeiro Todos estão passando Porque tem muita família aqui Que tem muito filho Muita criança também Nós esperamos Que o governo Mais uma vez Eu repito O governo Tenha compaixão de nós E dê apoio pra nós Vocês já viram Cortar alguma coisa Sem faca? Cortar As palavras? Cortar As lágrimas? Nós Eu A Luana A equipe toda aqui Você Você mesmo Amigo telespectador Amiga telespectadora Todos nós Estamos Com os corações Cortados Cortados Despedaçados Dilacerados Dilacerados Eu Eu tenho a sensação Ouvindo essa gente E também Depois do Do relato Extremamente profissional Mas também emocionado Do Eduardo Copanáquios Eu tenho a impressão Que pior do que Uma tragédia Provocada Por uma cheia Pior do que tudo isso Que possa Adivir daí Muito mais do que perder O pouco que tem dentro de casa Muito mais do que Perder A sua plantação A sua produção Pior do que tudo isso É esta Sensação de abandono Que eles estão vivendo É isso Sensação de abandono Isso é que Dilacera Isso é que faz Sucumbir Os sonhos E as esperanças De qualquer um Defesa civil Que E a gente elogiou Aqui muito A defesa civil Composta por gente Do governo Do estado Por gente Da prefeitura Municipal Fez um trabalho Importante Nós não podemos Desconsiderar O trabalho Que foi feito Até aqui Mas como no mundo Nada é perfeito Nada é perfeito Olha aí eu ouvi uma frase Ontem que me chamou a atenção É A frase É mais ou menos assim No mundo Tudo é remédio E tudo é veneno O que altera isso É a dose Para essa gente aí A dose É zero Dose do que Que eles gostariam Se você For solidário demais Você vira paternalista Você Né E aí a vida fica muito fácil Então não dá Para ser Para dar uma Uma dose excessiva De solidariedade Porque como disse O pensador Tudo no mundo É remédio E é veneno Agora Se muita solidariedade Pode desvirtuar Nada de solidariedade Pode fazer o que? E aí é o de menos Porque solidariedade Na dose certa Seria remédio Solidariedade Na sua Na ausência dela Ora É veneno Morre Da doença A doença da solidão Essas pessoas estão ali Há 40 anos Há 50 anos Silenciosamente Silenciosamente Produzindo Todos os dias Todas as semanas Todos os meses Todos os anos Produzindo Na terrinha Que é deles E certamente E certamente Trazem aqui Para Porto Velho Essa produção Para comercializar E para fazer Com que isso seja O seu próprio sustento Pederam tudo Tem que recomeçar O que nós estamos pedindo A dose certa De solidariedade Então nós estamos aí Prestando Certamente Mais um serviço E aliás Parabéns ao nosso Departamento de Jornalismo Eduardo Copanax Que teve a iniciativa De De buscar Essa informação De buscar Essa reportagem De Pegar uma voadeira E cruzar Praticamente Aí Quilômetro De quilômetros Do Rio Madeira Até São Miguel Para poder ver Exatamente O que haviam lhe contado Pois o Copanax Quando voltou Disse Olha Não era do jeito Que tinham me contado Aí eu quase Que eu me animei Tipo Que bacana Não É muito pior Então por favor Defesa Civil Está aí Estamos Gentilmente Solidariamente Lhes apontando Mais um grupo De pessoas De bravos Ribeirinhos Rondonienses Que precisam Da ajuda Da Defesa Civil Agora Essa ajuda Tem que ir rápido Tem que ir muito rápido Porque Já está atrasada Porque como disse O pensador A ajuda É como tudo no mundo É veneno Ou é remédio Se ela chegar tarde Ela vai virar veneno Lamentavelmente Lamentavelmente E se ela chegar Aventa wypó Transcrição e Legendas Pedro Negri